Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osmar Castro e esse canal visa levar informações para o paciente que ele possa encontrar um bom profissional na sua região. Muitos me perguntam, eu tenho muita perda óssea, a minha prótese vai parar, ela vai segurar, eu não posso instalar implantes porque eu não tenho osso, eu não quero fazer enxertos, ela vai ter retenção. Então, pessoal, nem sempre a perda óssea é um problema para a retenção. Eu vou mostrar para vocês um caso desses para vocês verem exatamente porque que isso nem sempre é um problema. Esse é um caso, a nossa técnica chama clonagem terapêutica, a gente trabalha fazendo uma moldagem, primeiro corrigindo a prótese antiga e usando para moldar. Então, isso aqui foi usado para moldar, esse é o clone, né, que é a cópia da prótese que primeiro foi corrigida na boca para depois ser copiada e usada para moldar e nós acabamos obtendo a prótese definitiva. Vejam só, esse é um caso que o paciente perdeu muitos implantes, quando me procurou ela tinha perdido muitos implantes e ficou até um defeito muito grande na boca, olha, extremamente raso, não tem gengiva nenhuma e ainda ficou com defeito. Então, ela veio com essa preocupação, né, será que eu vou conseguir? Minha prótese não para na boca? Então, primeira coisa é nós fazermos esse tratamento na antiga, as bordas era fina, foram corrigidas e depois eu usei para moldar e aí observem que a espessura da borda ela é muito mais larga do que um caso assim normal, tá? Veja, ela é bem larguinha, né? Olha aqui, isso daqui foi obtido pelo músculo do paciente. Então, quando a paciente coloca essa prótese, né, dá um vácuo muito grande, né, independentemente dela ter muito pouca gengiva aqui, né? Uma outra coisa muito interessante é a espessura do céu da boca. A espessura do céu da boca, ela tem que ser o mais fino possível. Por quê? Não só pelo conforto do paciente, mas quando o paciente deglute, né, ele tem que empurrar essa prótese para cima. Esses casos mais complexos, principalmente, se você deixa aqui o céu da boca muito grosso, além de dar um desconforto para o paciente falar, toda vez que ele for deglutir, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai empurrar essa prótese, a língua empurra essa prótese para baixo, entrar aqui e a prótese cai. Então, é preciso que esse céu da boca seja extremamente fino, né? Aqui nós temos, ó, em torno de um milímetro só, um acrílico extremamente fino. Mas, para que essa prótese não fique fraca, eu sempre indico para os meus alunos fazer um reforço metálico interno. Então, aqui nós temos uma barra metálica que vai aqui de primeiro molar até aqui, mas não aqui. Eu vejo muitos reforços metálicos aqui. Então, você engrossa aqui, não pode, porque aí a língua vai, né, vai ser ocupada, né? Ela não vai conseguir encostar bem próximo do céu da boca, fazendo com que, ao deglutir, ela fique instável. Então, é importante ele ser extremamente fino. Dá para ver aqui, nós fazemos um pequeno alto relevo aqui, ó, que é para que a língua possa não ficar derrapando, ela não é totalmente lisa. Então, a língua apoia e ela é como se fosse um antiderrapante. Toda vez que deglute, ela segura bem ali. Então, existe essas características ali de você ter o céu da boca extremamente fino. Esta borda foi moldada, né, pela musculatura do paciente para dar o vácuo. E mesmo um caso com muita reabsorção óssea, é possível a gente extrair uma retenção boa dessa prótese. Mas não dá, pessoal. Você que vai procurar um profissional, profissional, se ele fizer uma única moldagem com uma moldeira de estoque, que não é uma moldeira individual, que é, veja, se é uma moldeira que cabe só na boca desse paciente. Se pegar uma moldeira dessas de alumínio e for moldar e querer fazer uma prótese dessa, né, com essa borda, só com essa moldeira não vai conseguir. É preciso ter uma moldeira individual que só serve na boca desse paciente, colocar o material de moldagem. Aqui está todo ruim, porque eu já esquentei aqui para poder tirar do modelo, mas foi feito através de uma moldeira individual que foi planejado para ter essa borda, que foi planejada para dar o máximo da retenção, mesmo em casos de muita reabsorção óssea. E é lógico que, além disso, a gente planejou aqui uma gengiva que a gente conhece como STG, que são vários pigmentos para chegar na cor ideal desse paciente. Se vocês observarem, esse é um dente com quatro prensagens, é um dente alemão que você vai observar que ele tem todo um contorno parecido com esmalte, ó. Ele tem uma camada, vários, são quatro prensagens, tem dentes de duas prensagens, de quatro, esse aqui tem quatro prensagens, o que dá uma anatomia bem mais interessante, mais natural, tá vendo? Aqui, ó, ele simula melhor o esmalte, depois ele tem uma caracterização simulando a raiz. Uma outra coisa que eu falo para os meus alunos é não dar muito degrau aqui onde para a tártaro para que você tenha uma limpeza, né, pela uma auto limpeza. Então, a prótese, pessoal, dá para ser feita, né, dá para ser obtida uma retenção. O que não dá para fazer são alguns colegas dentistas que fazem uma moldagem só com uma moldeira de estoque que não é feita para a boca do paciente e querer que essa prótese tenha uma retenção, né, muito forte. Mesmo um caso favorável, não como esse que perdeu muito osso, se o dentista fizer uma única moldagem, ele não vai conseguir o máximo da pressão e com o tempo vai perdendo osso. Quando o paciente for fazer a segunda prótese, já não vai conseguir o resultado. Então, é preciso fazer sempre através de uma moldeira individual, né, que o dentista faz que é própria para a boca do paciente. Então, aí, com esse tipo de moldagem, ele vai obter, né, todo essa, esse contorno para dar o máximo do vácuo, mesmo em casos extremos de grandes reabsorções, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, que eu também vou gostar. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.